Hello pessoas! Então, eu tô um pouquinho chateada porque o vídeo que eu tinha preparado pra vocês há muito tempo, que era pra postar hoje foi excluído não sei porquê, não me perguntem porquê mas algumas pessoas chegaram até a ver eu liberei o vídeo ele ficou uns 15 minutos no ar depois o Youtube excluiu ele então eu falei, não cara eu fiquei muito chateada, fiquei muito abalada falei com a Mila, que é a editora do canal e eu falei, cara eu tava muito chateada porque eu tinha falado várias coisas pra vocês, então o que eu pensei? eu vou me arrumar e eu vou gravar pra eles porque eles precisam eles merecem um vídeo especial de Natal então eu vou então isso não vem ao caso vamos recomeçar, nada vai estragar o nosso dia, nosso pré-Natal então eu queria dizer que eu tô muito feliz, que o canal foi uma das melhores realizações, melhores e maiores realizações pra mim esse ano eu tô muito, muito, muito feliz de ter vocês comigo cada vez estamos crescendo e aumentando mais e mais, isso pra mim é muito gratificante agora eu não vejo mais minha vida sem vocês sem dividir tudo que eu faço com vocês tudo que eu faço, que eu vou fazer de legal eu penso em gravar vlog, mostrar pra vocês sempre deixar vocês perto de mim então eu queria dizer muito obrigada por estarem comigo, muito obrigada de verdade e eu vou ver se eu vou gravar um vlog de festa de final de ano vou ver se eu gravo o vlog de hoje da véspera, da ceia aqui de casa e gravo o vlog do ano novo aí fica um vlog de festa de final de ano pra vocês e é isso, eu quero desejar um feliz Natal pra vocês apesar de hoje ser dia 24, né? tô um pouquinho adiantada mas um feliz Natal pra vocês que vocês curtam muito a família de vocês curtam ficar com quem vocês amam aproveitem cada segundo porque a vida é única e é isso muito, muito obrigada por estarem comigo e hoje além de ser dia 24 de dezembro véspera de Natal hoje também é um dia muito especial pra mim e pro Matheus porque sim, fazemos 3 anos hoje hoje faz 3 anos que ele me ligou sim, foi pelo telefone e me pediu em namoro então fica aí com um pedacinho do making of que a gente fez umas fotos bem legais e eu gravei pra vocês um making of então fica aí com o making of espero que vocês gostem e o contato da nossa fotógrafa eu vou deixar aqui aqui no box de informações ela é top podem contratar ela o contato da Mila também eu vou deixar aqui embaixo que é a editora do canal ela faz capas maravilhosas ela também é fotógrafa então eu vou deixar o contato delas duas aqui embaixo muito, muito, muito obrigado por estarem comigo sem palavras pra vocês sim, são maravilhosos na minha vida são um presente de Deus pra mim então vem comigo assistir o making of beijo e aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma